Mas antes, TCU e Bolsonaro, vai. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou que o Tribunal, o TCU, determine ao ex-presidente Jair Bolsonaro que devolve em 15 dias todo o acervo de presentes oficiais recebidos durante um mandato presidencial e não incorporado ao patrimônio da União. Essa recomendação foi assinada na semana passada e ainda será avaliada pelo relator da representação no TCU, o ministro Augusto Nardes, que pode decidir sozinho ou levar o caso a plenário. Se for acatado, o prazo de 15 dias só conta a partir dessa decisão e da notificação posterior de Bolsonaro. Os auditores analisaram o caso a partir de uma representação da deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que apontou possível irregularidade no recebimento de presentes dados pela Arábia Saudita, que somariam 3 milhões de euros, cerca de R$ 16,5 milhões, segundo os dados incluídos no processo. Na avaliação do TCU, diversos dos kits de presentes recebidos por Bolsonaro e pelo governo como presentes de países do Oriente Médio são, na verdade, bens públicos da União. Discussão sobre a qual a gente já tratou aqui. Isso. E aí tem lá a descrição, kits de joias e relógio de grife, miniatura de um cavalo ornamental, um conjunto de armas formado por um fuzil caracal calibre 5,56mm, é um que eu tenho aqui, com dois carregadores, mais uma pistola caracal. Nossa, olha, Larissa, você não sabe o que é uma caracal. Nossa senhora. Beleza. A defesa de Bolsonaro emitiu uma nota, afirmou que o ex-presidente jamais quis ficar com as joias, jamais teve qualquer ingerência no processo de classificação de presentes, que a própria defesa do presidente requereu que os bens ficassem acautelados no TCU, e indaga, salienta ainda, que os mesmos critérios sobre destinação de presentes devem ser adotados em relação a quaisquer ex-presidentes. Inclusive, o presidente Lula, dizendo que o Alexandre, atendendo a aparecer a PGR, determinou o arquivamento de pedido de inclusão do atual presidente numa investigação em razão de um relógio que o Lula ganhou. Obviamente, direito de defesa é sagrado. Entendo as razões da defesa, mas lembrando que aquilo diz a respeito a PGR. Aqui se fala de TCU, mas de qualquer modo, vamos ver. Lá foi a questão da PGR. A PGR, nesse particular, ainda não se manifestou.